Uma pesquisa do IPEA traçou o perfil dos catadores de material reciclável. O retrato do setor mostra que esses profissionais ganham acima do salário mínimo. Material reciclável e reutilizável é o que se vê por todos os cantos na sede da Cooperativa de Materiais Reaproveitáveis, a Copa Amare. É a primeira organização do tipo no país, fundada em 1989. 24 cooperados trabalham aqui, embaixo do viaduto do Sumaré, zona oeste da capital paulista. Eduardo é um deles. Já tem 23 anos de profissão como catador. Eu vim pra cá numa situação difícil, né? Sem perceber da conta também da importância que eu tava fazendo. As questões do meio ambiente se agravaram aí, né? E nós, catadores e catadoras, fomos se apressuando no conhecimento da questão não só da categoria, como da questão do meio ambiente. Maquinário, veículos, proteção contra incêndio e equipamentos de proteção individual foram doados por meio de uma parceria com o governo federal. O material chega de várias maneiras. A cooperativa é um ecoponto, onde a comunidade pode deixar materiais recicláveis, reutilizáveis e eletrônicos. A coleta seletiva é feita com veículos próprios, que percorrem as ruas da região e passam por casas, condomínios e empresas. Depois que o caminhão chega aqui na sede da cooperativa, todo o material passa por um processo de seleção. Papéis, vidros, metais e plásticos são separados e tratados antes de serem comercializados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, existem mais de 380 mil catadores em todo o país que fazem esse trabalho. Dão uma nova função, aquilo que aparentemente não tinha mais utilidade. Geram renda e ainda ajudam a preservar o meio ambiente. O IPEA traçou um mapa da situação social dos catadores de material reciclável e reutilizável no país e teve como base as informações do Censo Demográfico de 2010. Dos quase 390 mil catadores, 161 mil estão no Sudeste. O Estado de São Paulo responde por 20% do total nacional da mão de obra nessa área. Negros representam 66% do total, ou seja, 2 em cada 3 catadores são dessa população. 93% dos catadores trabalham em áreas urbanas. A renda média fica acima do salário mínimo. Em 2010, o mínimo era de R$ 510,00, enquanto a renda dos catadores era de R$ 571,00. As políticas visam, primeiro, a retirada dessas pessoas do ambiente indigno do trabalho nos lixões. E para isso nós estamos trabalhando com o fechamento dos lixões até o ano que vem. A qualificação dessas pessoas, a criação de cooperativas e que possam participar junto às prefeituras da realização da coleta seletiva de resíduos sólidos. Trabalho que deve ser cada vez mais valorizado. Nós entramos em uma questão de conquista, porque muitos viam o catador de outro jeito. E nós, catadores, começamos a entrar nas políticas, porque foi uma coisa de conquista e uma coisa que nós já estávamos dentro dessa política. Eu tenho muito orgulho, sou catador até morrer. Eu tenho muito orgulho, sou catador até morrer.